E aí, pessoas! Meu nome é Fávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Spaces Nears. No episódio de hoje, pessoal, eu e o Arthur Detona, nós vamos fazer uma missão stealth, uma missão secreta, uma missão furtiva, tá, pessoal? Os biologistas vão trazer pra gente os caças que vocês pediram pra gente utilizar, tá? Eles vão trazer uma carga dos caças bem legal, bem bacana. Vamos receber algumas notícias tristes, tá? O que aconteceu aí, que o vírus até causou, né? Mas nós vamos fazer uma missão muito legal, muito bacana, vamos embora pro gameplay. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pessoal, estamos de volta para mais um gameplay de Space Genius. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixe aí seu like, deixe seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, assista o vídeo até o fim, porque fazendo isso você não só ajuda o canal, mas também diz para mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série. Beleza, pessoal? Estamos de volta aqui com o Arthur e com o Detona. Teste de áudio, fala alguma coisa de vocês dois aí. Ok, Marcia, está funcionando. Não quero gravar outro episódio falando com o Alain, não. Então, vamos lá, pessoal. No episódio passado, eu perguntei para vocês qual caça vocês queriam que a gente utilizasse, né? Então, quem respondeu na pesquisa, a grande maioria, acho que foi quantos por cento? 80 aí? 80. 80% dos votos escolheram caça do Detona. E, então, nós vamos utilizar os caças do Detona, pessoal, tá? Então, nesta missão aqui, vamos lá, deixa eu ver aqui. Ah, a gente já consertou a Juggernaut também, tem umas coisas novas para mostrar para vocês, vamos lá. Além de ter consertado ela do combate passado, a gente fez umas alterações e provavelmente vai acontecer mais, né? Porque a Detona não está muito satisfeita com a mobilidade da nave. Mas agora ela está mais tchan, né? Está mais pá. Tem essas asinhas aqui do lado, como vocês podem ver. Está parecendo um cruzador gigante agora. É com truster extra, né? Para facilitar a aceleração e a frenagem da nave. A principal adição foram essas torretas, né? Agora tem bastante. É, agora tem também mais torres, também mais armada. Mas a Detona está vendo mais algumas posições para colocar mais uns trussos para dar mais agilidade à nave, né? Ela é pesada, né, velho? Toda de bloco pesado. É, é pesado. A bichinha é pesada, velho. Tem um trambolho amarelo ali lá longe. Vocês estão vendo? Ah, já sei. Pelo menos é sinal, amigo. Pois é, não dá para ver muito bem aqui, né? Aparece uma nave com painéis solares. Esperar chegar. Dessa cor só pode ser dos biologistas. Nossa, bateu o... O piloto é sacana. Está refletindo a luz do sol na minha cara aqui, velho. Meu irmão. Meu irmão. Income transmissão. Mercenários. Infelizmente, temos mais notícias. Apesar do sucesso na proteção das áreas planetárias contra o ataque do vírus, tudo não passou de uma armadilha para afastá-los de sua base principal. Com vocês em outras áreas da galáxia, o vírus aproveitou para realizar um ataque devastador em sua base, destruindo-a por completo. Mas não se preocupem. A diretoria dos biologistas me autorizou a fornecer todos os equipamentos necessários para a incursão contra o vírus a partir de agora. Por isso, estamos trazendo para vocês quatro caças que foram escolhidos como a melhor opção para combate. Aproveito para trazer a sua nova missão. Detectamos uma mineradora gigante na lua do planeta terrano. Ela é responsável pela grande maioria dos recursos utilizados para o vírus se propagar. Por isso, estamos fornecendo para vocês três anéis de salto para naves pequenas. Todo o perímetro da mineradora do vírus está protegida por um enxame de drones e vários cruzadores de batalha. Por se tratar de uma área com gravidade, não recomendamos um combate direto com a Yugenauti, pois ela é uma nave muito pesada. Bom, pessoal. A gente perdeu a base, né? Perdemos a base. A base foi destruída. Já trabalhamos. Pois é. Mas pelo menos os biologistas agora vão trazer os materiais que a gente vai precisar. Eles trouxeram para a gente quatro caças. Bem legais. Muito bonitos esses caças. A pintura está excelente. Eles trouxeram também, pessoal, esses anéis de salto aqui que a gente vai utilizar para poder saltar com a nave pequena da gente. Bem legal. Então vamos esperar aqui os biologistas soltarem os caças. Ok. Então ele está entregando para a gente agora os nossos caças. E agora ele está deixando para a gente aqui os nossos anéis de teletransporte. E está indo embora. Valeu. Valeu, biologistas. Valeu, biologistas. Muito obrigado pelos equipamentos. Muito bom, viu? Ele já foi embora. Muda a cor dessa desgraça. Por favor. Ah, que coisa horrorosa, meu Deus. Que esses cabos não sabem... Ah, pinta tudo de cinza mesmo. Não consigo pintar, não. Tem que passar para a gente. Muda tudo. Pinta tudo, vai. Que coisa horrorosa, vai. Meu irmão, que mau gosto. Tá, vamos botar esse. Vamos guardar um desses caças. Alguém entra lá na Juggernaut para eu guardar um desses caças lá dentro e... Ok. Enquanto isso eu vou preparando os outros para solto. A linha do lado... A ideia é que você estava até ligada. Acho que o Flamengo acabou de quase destruir um dos caças. É, mas foi só a asa. Dá para acertar fácil. É porque esse caça, ele sofreu alguns upgrades, né? Então... Também está escuro. Não estou enxergando nada aqui, velho. Ali, está aberto já? Tá, massa. Vamos lá. Não, ei. Esse caça está bem mais ágil do que da outra vez, velho. Outra coisa, velho. Oh, pronto. Parei. Já era. Pronto, maravilha. Massa, né? Então nós vamos ter que deixar o Juggernaut aqui, pessoal. Pronto. Nós temos aqui, pessoal, esses anéis de salto, tá? Vamos ligar eles todos primeiro. Deve estar tudo ligado aqui. Arthur está se adiantando aqui. Está conectando. Esses anéis, pessoal, na verdade, são naves grandes, tá? Só que elas não têm nenhuma forma de controle. Como é que ele funciona? Nós vamos conectar um desses caças pequenos. Eu espero não bater de novo. Pronto. Vamos fazer isso aqui assim. Pronto. A ideia é conectar aqui, ó. No meio com o conectorzinho aqui, ó. O, o meu está funcionando. E? Conectado. Tá. Prontinho. Onde é que eu estou, Letona? Uhum. A Letona está conectada. Arthur, conseguiu? Sim, sim. Massa. Agora você aperta K e clica no controle remoto do anel. Pronto. E aí, pessoal? Nós temos aqui agora a possibilidade de saltar com naves pequenas, né? Porque naves pequenas não tem jump drive nesse jogo, tá? Liguei nessa da sua nave pequena antes. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Então, a gente tem que controlar remotamente. Eu estou pilotando qual? Controle remoto. Controlar. Agora, ó. Então, nós temos aqui, pessoal, essas naves autossuficientes. Com as quais a gente pode utilizar para viajar, tá, pessoal? Porque é aquela história, né? Tipo, a gente não pode levar a Yulgernalto para lá. Porque é na lua, né? A Yulgernalto não é feita para voar em lua. Ela só é feita para ser lançada da lua. Né? Então, porque a potência de trust dela está toda atrás, né? Então, não tem como levar ela para um combate. Mas a gente pode saltar com isso daqui, tá? Então, vamos... Deixa eu pegar a coordenada aqui. Pronto. Então, estamos os três aqui. Vamos selecionar o salto. Maravilha. Nós vamos ter que ir lá, pessoal. Naquela coordenada azulzinha ali. Que é a coordenada que os biologistas nos deu, né? Então, vamos fazer... Vamos posicionar certinho aqui. Coloca o seu caça em cima do detonador. E alinha certinho os painéis. Nós vamos realizar o salto agora, então, tá, pessoal? Então... Oi? Ai, meu Deus. Perdi a visão. Perdi a visão bonita, rapaz. Visão bonita. Então, quando eu disser já, os três acionam o jump drive. Vamos lá. Três. Quer dizer, primeiro a mensagem, tá? Então, acione a mensagem do jump. Maravilha. Acionar jump drive em três... Dois. Um. Clica. Nossa! Muito sincronizado. Bonito demais. Vamos embora, meu povo. Uhul! Chegamos. Mas... Não estamos vendo sinal nenhum ainda, né? Estamos exatamente na coordenada que os biologistas nos deram. Vamos nos aproximar um pouco ali da frente. Podia deixar já os anéis aqui, hein? Ó, se eu não... Ahn... É uma boa, né? Vamos deixar eles aqui? Melhor. Tá, então... Tá, então... É verdade. Tá, vamos esperar o meu frear. Vamos desconectar as naves. Desconectei. Separando do anel. Maravilha. Caça separado. Cheguei aqui até mim. Desliguem suas antenas. Tá curtido. Exatamente. Desligar as antenas. Eu só estou... Esse que você tá vendo, Detone Arthur, pessoal, não é a antena do caça, tá? É a antena do personagem. Tá. Então agora nós vamos descer. Vamos até lá embaixo. Ok. Deixa eu deixar o Flávio fazer o trabalho pra mim. Vou ter meu caça pra seguir ele. Informação, né? Opa! O cruzador do vírus ali. Apareceu o primeiro sinal vermelho. Ou seja, aquele dali faz parte de uma das naves de combate. Como a gente tá com naves pequenas, eles não estão detectando a gente ainda. Mais um cruzador ali. Mais outro cruzador. Cuidado pra não se aproximar, tá? Pra não se aproximar muito deles. Ok. Nós vamos ter que entrar no meio desses... Ali, tá ali. Tô vendo ali na frente o vírus. Tá em algum lugar ali na frente. Eu consegui ver. Ele tá meio escondido, velho. Tá usando alguma... Alguma coisa estranha. Vamos vir mais pra frente aqui. Lá na frente. Tá aparecendo já. Cuidado pra não entrar na raia de ação dos cruzadores. Realmente eu tô vendo pequenos pontos. Meu Deus. Cuidado. Pequenos pontos ali à distância. Meu Deus. Para tudo agora. Tô vendo várias pontinhas. É, velho. É um enxame de... É um enxame de satélite de defesa, velho. Aparentemente o vírus em si não tá armado. Ele não é bem um vírus, né? É outra nave. Ali. Ele tá minerando ele. Dá pra ver daqui. Tá. Realmente, por um minerador desse tamanho, bem que ele tá conseguindo muito recurso mesmo. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos abater todos esses... Esses drones. E... Depois a gente... O problema é que eles também são stealth. Então não dá pra saber a distância. É. Uhum. Ou talvez você só detecta quando estiver bem perto, via radar. Tá. Então vamos... Vamos... Vamos começar então, né? Vamos começar a bagaceira agora. Agora vou usar a câmera aqui. Ai, não. Cuidado que... Tente usar a movimentação bem agressiva, velho. Missão, missão. Muito missão vindo pra mim. Ai, meu Deus. Muito missão. Girando. Ah. Cuidado. Mota de giro. Mota de giro. Tô provando. Não para, não. Droga. Já destruí a minha torre, velho. Não para de se mexer. Não para de se mexer. Nossa, mas um missão ali, velho. Eu tenho muito misso em mim. Caramba. Se mexe. Se mexe. Não para, não. A nave tá sobrecarregada. Vou tentar atacar aqui. Passei... Ai, ai. Passei nesse tiro. Vamos lá. Girando. Movimentações agressivas. Movimentações agressivas. Meu Deus. É muito tiro. É muito drone também, velho. Espera aí. Me distanciar um pouco pra voltar. Espera aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pra mais uma incursão. Dei uma afastadinha. Consegui consertar minha torre novamente. Ai. Droga. Perdi minha câmera, velho. Não é possível isso. Meu Deus. É muito drone, maluco. É muito tiro. Ai, acertei um dos drones. Espero que tenha sido destruído. Eles conseguiram destruir minhas Gatlingans na frente, velho. Como é que pode isso? É, então o jeito é nisso. Vai no nisso. É bem difícil acertar nisso. Fazendo movimentação agressiva, velho. É tudo de todo lado. Tem um drone caindo. Tem um drone caindo. Cuidado com as naves grandes, tá? Se aproximar demais já era. Aham. Tá, peraí que a menor caiu aqui. Eu vou parar rapidão. Ah, descobri uma coisa interessante sobre esses drones. Aham. Aparentemente o sensor que eles usam é bem ruim. Eles não conseguem detectar a gente se a gente tiver um 400 metros deles. Entendi. Mais um drone foi destruído. Massa. Já falta pouco pra acabar essa nuvem, velho. Tô ali na frente. Bora, 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 bora. Pega, pega. Aí, mais um drone já era. Pude tratar isso de novo. Mais um drone foi pro chão. Tem mais algum? Alguém tá recebendo tiro? Tem alguns drones ativos no chão. No chão? Tá, então foca neles. Bora. Massa. Mais algum? Ali não. Ali não. A gente tem que ter acesso livre a essa mineradora. Antes da gente... Vamos acabar com esses drones antes da gente... E mais um? Massa. Mais um no chão foi lona. Tem um ali, ali, ó. Tem um ativo na minha mira. Mas a minha torre tá dando cabo dele. Já era. Meu Deus, a rajada de tiro passou aqui, velho. Massa. Só falta o tiro. Vamos primeiro arrancar as pernas dele. Pelo menos a maioria delas. Já era, meu amigo. Tá caindo, tá disto em tudo. Massa. Massa. Que explosão bonita, maluco. Bora. Acaba com isso. Ai, ai, ai. Bati o lá... Ah, bati. Bati em uma das pernas. Falta pouco pra cair. Falta pouco. Isso, Flávio. Quase que eu acertei o Arthur. Aí, caiu. Já era. Massa. Só que ele vai tentar se enterrar, porque ele tá cavando. Vamos tentar distir o meio dele. Vamos tentar distir os reatores. Ai. Tá parecido. Tira pra dentro. Tira pra dentro. Incursão final agora. Tá bem difícil pilotar aqui, porque ele tá no meio das ferragens dos vírus aí. Ele tá quase sendo desativado. Dá pra ver os reatores lá dentro. Acho que alguma coisa explodiu muito grande agora. Deixa eu tentar sair daqui dessa bagaceira. Meu Deus. É muito tiro e muita ferragem pra manobrar. Ah, por onde eu vou sair? Por aqui. Por aqui. Perdi um dos meus motores. Não tem problema. Ainda estou móvel. Maravilha. 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 Acho que a gente está cumprindo essa missão aqui. Os cruzadores vão começar a vir até a gente. Vamos embora. Vamos, 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 vamos cruzando isso. Vamos voar em direção ao salto agora. Maravilha. Que é a posição onde eles estão. Estão vindo? Maravilha. Maravilha. Ali na frente ainda estou. Cadê a Detona? Detona está logo ali em cima. Vamos embora. Nossa, minha peça nem sofreu dolo. Eu perdi. Mas eu estou amassado. Eu perdi um motor. Eu fiquei a 500 metros atirando eles. Eu não perdi nenhuma parte importante. Só está amassado. Os reparos rápidos que a gente fez nas torres, nas partes principais, foram que salvou a gente. Vai ter um, dois, três, quatro, seis cruzadores, vai. Ainda bem que aquela famosa missão Hit and Run, né? Foi, bateu e foi embora. Vamos lá, tocar novamente agora. Bom pessoal, com isso a gente feriu gravemente a capacidade do vírus de fazer produzir naves, tá? Segundo, meus cozinheiros. É isso até ele fazer outra mineradora. É, mas vai demorar um bocado, porque aquela dali foi um prejuízo muito grande agora. Ah, toquei. Conectado. Desligando Inécia. Ativando o controle remoto. Então, tela de salto. Prepare seus saltos em 3, 2, 1. Vamos embora. Uhul! Embora, meu povo! Chegamos. Uhul! Vamos, vamos. Acho que esses anéis a gente vai ter que devolver, né? Vamos então desconectar. Vamos deixar eles aqui então, depois a... Depois os biologistas vêm buscar eles. Eu vou colocar meu caça. Qual caça de vocês está intacto? Meu, ele só perdeu o piquinho ali. Tá, então Arthur, você bota ele na posição de preparativo para combate. Detona, estaciona comigo aqui na lateral. Missão cumprida, tá pessoal? Pessoal, os biologistas nos informaram que tem algumas missões bem interessantes para a gente, tá? Então, a partir de agora, nós vamos viajar bastante com a Yugenaut. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um gameplay de Spaces News. Quero agradecer ao Arthur e ao Dator, pela participação. E claro, ao Miguel também. Ele ajudou o Miguel, ajudou a gente. Se você gostou, você já sabe. Deixa seu like. Se não gostou, pode dar deslike. Mas comenta aí, pois sua opinião é muito importante para este canal. Beleza, pessoal? Mais uma vez, agradeço a sua visita. Assista aqui. Um gameplay recomendado para você. Passa mais aqui no meu rosto. Inscreva-se. Se você é muito bem inscrito, porque ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu e até a próxima.